Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Posso usar o programa Estúdio Silhouette sem ter uma máquina de corte? E a resposta é sim! Você sabia que você pode utilizar o programa Estúdio Silhouette mesmo sem ter a máquina de corte? No vídeo anterior nós ensinamos você a baixar a edição básica, a edição gratuita do Estúdio Silhouette, tá? Se você ainda não viu, vou deixar aqui nos cards para você dar uma visualizada, ok? Então, se você é tesorete e pensa em crescer nessa área e não usa nenhum programa ainda Que tal você começar a usar o Estúdio Silhouette para pegar prática? Assim, quando você comprar sua máquina, você já será fera no Estúdio Silhouette, tá? Se você não sabe como trabalhar com Estúdio Silhouette sem ter a máquina de corte, eu vou te ensinar, bora lá? Bom, aqui eu peguei um arquivo tradicional caixa Milk para ensinar vocês, para vocês verem como é facílimo Aprender a usar o Estúdio Silhouette e cortar seu material na tesoura, certo? Peguei aqui uma caixa Milk já personalizada, tá? E vou fazer aqui, ó, dar aqui um Ctrl P, que é para fazer a impressão Assim vai sair a minha impressão lá Essas margens aqui, ó, são para que a máquina de corte leia, tá? Mas, como no primeiro momento você não tem a máquina de corte, certo? A gente vai tirar ela, onde que é? Na primeira ferramenta aqui, abre janela de ferramenta de página Esse terceiro item aqui, que é a máquina de registro Você pode tirar ele para você ter mais espaço Essa linha vermelha aqui é só a margem de impressão, certo? Próximo passo Ó, podem observar que aqui tem uma linha preta, bem fininha Que na impressão, ó, se eu der um Ctrl P aqui, ó Ela não aparece, ó Não aparece na minha impressão Porque ela está configurada para apenas a máquina de corte leia E saiba onde ela vai cortar tudo bonitinho, certo? Mas, como você não tem a máquina de corte Você precisa visualizar ela na impressão, certo? Então, bora lá Vou clicar na linha aqui, na linha preta Ó, selecionei Vou dar um delete aqui só para vocês verem, ó Selecionei ela, Ctrl Z E eu vou fazer o quê? Vou na ferramenta linhas aqui, ó Estilo de linhas E vou fazer o quê? Vou engrossar essa linha Aqui ela está preta, tá? Vou engrossar, vou botar aqui um 0,50 Ó E vou alterar a cor dela Para uma cor que fique proporcional E que não fique tão visível na minha impressão Vou colocar aqui o tom de vermelho Para ficar o mais próximo da minha arte, certo? Vou dar aqui um Ctrl P Para visualização de impressão E vocês podem ver que agora A impressão já vai sair Com a marca aonde eu vou precisar cortar na tesoura E esses tracejados é onde eu vou precisar dobrar Certo? Aí é só você imprimir Cortar na tesoura Dobrar E tudo certo Fácil, né? Então te espero no próximo vídeo Para que a gente possa aprender a criar essa arte Um grande beijo E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo